Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que a ação de reintegração exige citação de todos os que exercem a posse simultânea do imóvel. Por unanimidade, o colegiado reafirmou que na hipótese de mais de uma pessoa exercer a posse do mesmo bem, conhecida como com posse, a decisão judicial de reintegração deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel. Configurando-se caso de lites consórcio passivo necessário. Numa situação de com posse, o lites consórcio passivo necessário, é como o próprio nome já diz, ele é necessário, é necessário que aquelas, todas as pessoas que serão impactadas pela decisão judicial quanto ao imóvel ao qual elas têm a posse, elas participem do processo, então elas têm que ser avisadas de que existe aquele processo e que haverá uma decisão judicial para que elas apresentem a defesa, apresentem todos os argumentos que podem fazer com que elas permaneçam com a posse daquele imóvel ou não. O processo teve origem quando o proprietário do imóvel ajuizou a ação de reintegração de posse contra uma mulher que, segundo ele, seria a matriarca da família. Como não houve contestação da citada, o juízo de primeiro grau decretou a revelia e julgou a ação procedente. Depois de iniciado o cumprimento de sentença, as outras três pessoas da família protocolaram petição contra a decisão do juiz. O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que houve a efetiva citação dos demais ocupantes do imóvel por meio da matriarca e que não seria possível reverter a reintegração de posse devido ao trânsito em julgado da sentença. Num recurso especial destinado ao STJ, as três pessoas sustentaram, entre outras coisas, que não foram citadas para contestar a ação de reintegração de posse, de modo que deveria ser reconhecida a nulidade da sentença e dos atos posteriores com a devolução do prazo para a apresentação de defesa. O relator do recurso especial, o ministro Ricardo Vilas Boscoeva, observou que a sentença de reintegração de posse, na hipótese de composse, deve atingir de maneira uniforme os ocupantes do imóvel, o que exige que todos sejam citados. Com isso, o colegiado deu provimento ao recurso especial. Legenda por Sônia Ruberti